Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Este é o primeiro orçamento desta legislatura. Daqui a oito meses iniciamos um novo processo orçamental, desta vez para o Orçamento de Estado para 2021. Dito isto, queremos afirmar que este orçamento não pode ser encarado como o orçamento do tudo ou nada. Este orçamento de Estado é um orçamento que avança nas áreas centrais da anterior legislatura, em matéria de recuperação de direitos e rendimentos, na justiça social e também avança na criação de emprego. É um orçamento que reforça as políticas prioritárias que estão inscritas no programa eleitoral do Partido Socialista e no programa do Governo, como a prioridade à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, ou reforça o investimento do Serviço Nacional de Saúde. Tem uma dotação orçamental para 2020, 1.900 milhões de euros superior ao ano de 2015. É um orçamento que reforça as políticas públicas de habitação e é um orçamento que reforça os investimentos no setor dos transportes. Mas também há um orçamento que combate as desigualdades. Continua essa prioridade iniciada no final de 2015 de combater as desigualdades no nosso país. E por isso todas as prestações da segurança social sobem para o ano de 2020. O orçamento da segurança social cresce 1.300 milhões de euros. O abono de família cresce, o complemento solidário para idosos cresce, a prestação social de inclusão cresce e as prestações da parentalidade também crescem. É um orçamento também que continua a introduzir e a adotar medidas de apoio às nossas empresas. E é também um orçamento com menos dívida pública. A consolidação orçamental não sacrifica o que combate as desigualdades, nem que sacrifica o investimento público. E diminuir a dívida pública é diminuir a maior ameaça ao futuro da nossa economia. E menos dívida significa menos impostos no futuro. O Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração na especialidade deste orçamento, centradas em áreas que consideramos fundamentais. Combate à pobreza nos idosos. Simplificação no acesso ao complemento solidário para idosos. E a dispensa do rendimento dos filhos até o terceiro escalão desta prestação, com o único objetivo de aumentar o número de beneficiários de idosos que hoje ainda se encontram abaixo do limite da pobreza, para que possam aceder a esta prestação ao complemento solidário para idosos, para que se cumpra o objetivo de 2023, que é não ter nenhum idoso que vive em Portugal abaixo do limite da pobreza. Como também o aumento extraordinário das pensões. Pelo quarto ano consecutivo, o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista propõem o aumento extraordinário das pensões mais baixas, e isso é uma da grande medida que muito nos honra e muito nos orgulha. No combate às desigualdades, creches gratuitas para todas as crianças dos seus três anos, para as famílias do primeiro escalão de apoio e sociais, em creches com um acordo de cooperação. Um outro eixo, os jovens, passos escolares alargados aos estudantes do ensino profissional, o passo sub-23 e o passo 4-18. Se for aprovada esta proposta do Partido Socialista, estes passos escolares são alargados no ano 2020 para os estudantes do ensino profissional. E como também a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que isenta de IRS os rendimentos de trabalho dos jovens estudantes, integrados na declaração de IRS dos seus pais. E na habitação, o reforço de 7 milhões de euros no Orçamento do Iru, para apoiar ainda mais as políticas públicas de habitação e o reforço orçamental no Porta 65. Senhoras e senhores deputados, estas propostas de alteração ao orçamento do Partido Socialista seguem o princípio da responsabilidade orçamental. Sabemos que a especialidade do orçamento tem sempre margem para melhorar e reforçar determinadas medidas e determinadas políticas. Mas todas as propostas que vierem a ser aprovadas na especialidade, na nossa opinião, no nosso entender, não podem pôr em causa a estabilidade orçamental, nem podem pôr em causa o princípio das boas contas públicas. E a responsabilidade orçamental contribui para a estabilidade política e social do nosso país. E é por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista será bater neste processo a especialidade.